Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Heart of Iron 4 aqui, jogando com a Bélgica, hora de derrubar os espanhóis, depois Portugal e depois nós vamos preparar a nossa invasão ao Reino Unido, e é isso, let's go. Tô gastando um pouquinho a mais de combustível que eu gostaria, o que que é isso? Ah não, 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 tá zoando. Não, velho, não, velho, não, não, não começa com isso não. Não começa com isso não, pelo amor de Deus, isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Eu ganhei o debuff de greve? Obviamente eu ganhei o debuff de greve. Tá zoando, velho. França devia que não é mais meu garantido, por quê? Você entrou no eixo? Não, não entrou, what the fuck? Qual o problema, ô França? O cara me odeia, velho. Tá zoando, ô França. Os caras tão zoando, não é possível. O que que os caras me odeiam, o que eu fiz pros caras? O cara do nada, ele me odeia. Ok, vamos lá. Esses caras já tão invadindo esses lugares aqui, né, tô ok. Você pode ir pra cá, pra cá, pra cá. Fazer essa invasão aqui rapidinho. Ah, essa linha, essa linha aqui tá mais maior do que eu gostaria. Essa linha aqui, ela tá maior do que eu gostaria. Ah, deixa eu me concentrar um pouco. Bom, whatever, tanto faz, tem que ir lá em Sevilla mesmo, só vai. Famoso só vai, hein, só vai que vai dar certo. Cara, eu não acredito, eu não tô fazendo foco, tem dois anos pra juntar pontos de poder político, pra me dar greve, velho. Tá zoando. Tá zoando. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Só a zoeira também, né. Tá, eu... Por enquanto não tem muita fábrica que tá estragada, não, então tá de boa. Por enquanto começa a ter fábrica demais, tá estragado. Já empurrou. Ó, achei um espanhol ali, hein. A galera que falou que não tinha espanhol, tá aqui, ó, a prova. Prova dos espanhóis. Cara, por que que a música não tá tocando? É verdade. Tem alguma coisa zoada. Tem alguma coisa zoada, não é possível. Galera, não tá tocando mesmo. Ok, né. Vamos olhar aqui, hein. Yes. Yes. Supremacia inimiga infinita aqui. Como é que nós estamos, submarinos? Meu Deus, temos muitos submarinos nesse momento. Muitos submarinos nesse momento. Tipo, é infinita a quantidade de submarinos que nós temos agora. Uns quase 30 submarinos, galera. E aumentando. Tá. E aumentando. E subindo. A quantidade de submarinos que nós estamos fazendo. Let's go. O volume tá no zero? Não, não tá. O pior é que não tá. Isso foi bugar mesmo. Sei lá. Algum atalho pra zerar o volume? É, maybe. Talvez, não sei. Mas não tava zerado, não. Sei lá. Geralmente eu deixo baixinho daquele jeito lá mesmo. Agora eu preciso de aço. Ô, Raik. Manda a aço aí pra mim. Como é que eu tô de equipamento? A xilharia tá ok. A gente faltaria ter mais do que o necessário. Cara, eu preciso de equipamento de suporte. Agora, o meu problema é equipamento de suporte. Eu vou... Vou focar em produzir equipamento de suporte agora. Dinamarca capitulou. Primeiro que é a Espanha. Droga. Perdi a corrida. Perdi a corrida. Vocês, por favor, ataquem nessa direção aqui. Importante que vocês façam isso. Salvai. Os caras aqui tão pegando tudo aqui. Tá tranquilo? Eu vou usar o Exército Amarelo pra proteger essas bordas aqui agora. Com certeza eu vou fazer isso. Enquanto eu tô ok. A Glândia tá controlando alguma coisa. Esses caras aqui, eles podem... Eles podem descer aqui no Exército Verde, que inclusive não tá fazendo nada. E eu vou colocar eles justamente pra proteger essas bordas aqui embaixo. Justamente pra proteger essas bordas aqui embaixo. Aqui atrás eu acho que eu não vou precisar, mas por garantia eu vou deixar. Então, são sete divisões ali no total. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Até aqui não precisa não. Ok. É isso. Criando dez com três, três. Beleza. Boa. Cara, vocês deveriam... Sei lá. Deveriam fazer isso aí direito. Por que você não tá indo? Os caras estão demorando a capturar, pô. Quantos dias que ainda faltam aqui? Ah, obviamente. Não tem o poder político agora pra continuar justificando ali. Boa, Waka. Boa, boa. Maravilhoso. Ô, Tarso. Obrigado pela participação na live, meu querido. Tamo junto, tá? Valeu demais. Mais ou menos que tá afetando a sua produção. Eu não queria gastar fábricas com isso. Pra ser muito sincero. Cara, ó. É muito zoado. Sério. É muito zoado. Greve é muito zoado. Greve é, tipo, muito zoado. É muito zoado. 66 dias pra lidar com isso de novo. Vou ter que gastar um monte de poder político pra isso. Ah. Tudo porque tem comunismo aqui, ó. Se eu não tenho nenhuma porcentagem de comunismo, isso não acontece. Basicamente é assim que funciona. Espanha vai cair agora. Não, não quero perder a Sevilha. Imagino eu. Ainda não? Ainda não. Que coisa. Ah, não. Sim. Só que foi... O quê? Tá bom. Manda aí. Tipo... WTF? Sei lá. Os caras tão... Zoando. Vou colocar eles pra cuidar das minhas bordas. Vai lá. Vigia as bordas aí. Cara, avança aqui, por favor. Amigão, avança aqui. Avança aqui. Avança aqui. Avança aqui. Tira esses caras daqui. Tira esses caras daqui. Pronto. É isso. Tira esses malditos daqui. Desgrave do jogo se eu tá punido por não ter contratado Silent Work. É bem isso. Exatamente. É bem isso. Dá pra assinar as divisões vazias. Apertar no Shift, clique no bonequinho vermelho. Não sabia. Sabia não. Não sabia não. Eu não uso... Porque eu não sabia. Pega aqui, por favor. Como é que tá a contribuição de guerra, hein? Ah, zoando. A Hayek não contribuiu 60% nem a pau. Ó, 26 navios aqui. Olha só. Que coisa. Ah, deixa eu pegar esses caras. Vocês, por favor, venham pra cá. E ataquem. Nessa direção. Pronto. E... Esse exército... Eles podem... Sei lá. Defender essas bordas, talvez. É isso. Só vai. Aqui embaixo os portos... Os portos estão defendidos. Ah... Os exércitos que eu tô fazendo ali tá saindo ainda. A União Soviética resolveu se movimentar. Tá faltando caça. Tá faltando antiaéreo. Talvez eu tenha que fazer mais alguns antiaéreos, né? Talvez só isso aqui pra... Pra antiaéreo seja pouco. Vou colocar mais umas fábricas ali. Why not? Por que não? Ah... Comprar alumínio não seria uma má ideia, não. Pra ser muito sincero. O que tá rolando aqui? Agora que não seja invasão. Queda de Cairo. É nóis. Queda de Cairo é muito bom, porque... Acaba... Corta a linha de suprimento do Reino Unido completamente. É bem interessante que isso aconteça. E seria mais interessante ainda que eu conseguisse fazer aquilo ali. Daqui a pouco eu vou preparar uma mega invasão naval no Reino Unido também. Cara, não tem... Será que tem exército pra isso aqui tudo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Ok. Tem. De quatro regimentos é mais do que o suficiente pra invadir aquilo ali. Aparentemente esse cara aqui não tá confiante não. Ah, é porque ele ainda tá preparando a invasão. O ataque. Tá ok. Cara, esses caras aqui tão demorando demais a coisa lá. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tá indo agora, né? Agora tá. Perfeito. Ok. Faz o teste Waka. Vê quanto tá produzindo sem o alumínio. Compre e vê a diferença. Faço, mas deixa eu ter... Deixa eu ter fábricas primeiro. Por enquanto eu não tenho pra comprar. Preciso de três unidades? Não. Se eu comprar oito, oito alumínio já dá. Então vou gastar aqui pra comprar alumínio. Pera aí. Alumínio... Eu vou comprar da França de Vic mesmo. Eu quero uma fábrica. Isso aqui deixa eu ajustar. Não preciso desse tanto. Vamos ver. Ainda faltou um pouquinho? Faltou, né? Foi uma diferença, né? Quase dobrou. Quase dobrou. O que que tá rolando? Ah, fala sério. Ah, fala sério. Já tá em 17% aqui no alumínio. Que jeito. Que jeito. Vou colocar mais uma cavalaria aqui. E pedir mais um pouco de manpower. Oh, amigão. Um suporte pra organização aqui. É nóis. Obrigado. Você também que tinha manpower? Você tem 4K. Você tem 36. Beleza. Amigão, é o seguinte. Dá um apoio aqui. É nóis. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Nós ainda podemos aumentar, né? A política desses lugares. Acho que na França aqui, eu vou aumentar. Não quero um padrão, não. Tá. Como polícia secreta, eu vou com o governador militar. Porque senão a coisa vai ficar feia. E aqui também, talvez, a mesma coisa. O duro é diminuir a quantidade de complacência que sobe. Isso é bem ruim. Mas, whatever. Acabou as greves mesmo. Boa. Vou comprar mais um pouco aqui. Vou comprar muito mais que isso. Porque um pouco de alumínio também se usa nos aviões. E não necessariamente eu quero usar nos aviões. Pronto. Eu tenho a quantidade de alumínio perfeita ali, né? Tava faltando 5 unidades aquela hora. E eu tô produzindo 10 por dia ali. Dá uma diferença ali de 40%, mais ou menos. Dá uma bela diferença, sim. Tá. É ruim que essa... Que essa resistência esteja tão alta, assim. Uma das coisas que eu vou ter que fazer... Agora que eu vi que eu não tinha aumentado a velocidade, galera. Jogando a velocidade 4 aqui faz tempo. Os aviões navais estão bem tranquilas. Equipamento no geral tá bem tranquilo. Seria muito legal conseguir colocar o hospital aqui. Não que seja necessário agora, mas simplesmente seria legal. Equipamento de suporte. Eu precisaria de 300. Ok. Não, vamos fazer isso. Essas divisões aqui já tem tudo que eu precisava. Justificativa contra Portugal já foi. Vamos declarar essa guerra aqui. E vocês podem ser agressivos no ataque. No avanço. Põe no sinal nível 2. Beleza. Maravilhoso isso. Agora, right away, eu já vou começar aqui nossa invasão naval. What? Mais um ano de... What? Ah, você é exatamente 40. Ok, ok, ok. Beleza. 31 dias. Beleza, beleza, beleza. Ótimo, maravilhoso. Cara, ataca aqui, vai. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Ataca aí, pô. Tá zoando. Só vai. Porra esses caras aí. Não se ouvi a ética fazendo zoeira. Invasão naval aqui. Batalha naval aqui. As coisas acontecendo, galera. As coisas acontecendo. Seria interessante... Peraí, deixa eu até olhar uma coisa. Ok. Deixa eu olhar uma coisa aqui. 303k. É, eu não posso abusar muito mais daquele menopower ali, não. Talvez eu queira fazer algum... Alguns regimentos de 10 wish. Quero eu fazer? Acho que... Acho... Acho que não. 50k de mão de obra. Deixa eu ver se esses caras aqui tem menopower. De novo, né? Variável sempre que era abusado do menopower dos caras. Zero. Quatro. Zero. Não dá pra fazer muita coisa, não. Vamos assim mesmo. Não seria ruim, tá? Tem um pouco mais de exército aqui. Mas ok, whatever. Deixa eu clicar aqui pra proteger essa região. Preciso de 21 divisões. Você só tem 17. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Preciso de 1, 2, 3, 4 divisões. Vocês vão pra cá. Defender essa região. Ok. Esses caras estão defendendo aqui. Beleza. Mais que o suficiente. O que eu tô fazendo isso, galera? Eu vou querer usar... Vou querer usar a grande parte desse exército amarelo aqui daqui a pouco. Tá? Eles não vão ficar nessa região aqui pra sempre, não. Lembrando que quem tá cuidando dessa região aqui é o exército roxo, né? O exército roxo cuida daquilo ali. O exército verde cuida dessa parte de baixo. E por enquanto é isso. Os caras aguentaram, né? Os caras aguentaram. Ok. Um pouco mais de equipamento. Boa. Não foi tanto quanto eu gostaria. Shift-click. Ah! Coisa linda. Olha que maravilhinho. Pera. Então... 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vocês todos entram aqui. Shift-click. Maravilhoso. Ok. E agora é a hora de eu preparar as invasões navais, né, galera? Mas eu vou fazer isso no próximo episódio. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.